Aqui em Santana já há muito tempo que tinha essa renda, só que as pessoas mais idosas que faziam essa renda já faleceram. Pelo meu conhecimento, surgiu em 1700 e alguma coisa lá. A data exata eu não sei, mas é desde essa época que tem a renda aqui em Santana. Uma família de Portugal que veio pra cá, aí trouxe essa renda pra cá. Aí aqui no Cariri mesmo, só que em Santana tem essa renda porque foi aqui que eles se instalaram. A família cresceu e algumas pessoas faziam essa renda aqui, da família deles. Aí foi crescendo a família e também crescendo o pessoal que fazia. Aí se espalhou. Para algumas pessoas que naquela época eram muito conservadoras, gostavam mesmo do trabalho manual, do artesanato. E não deixou a renda morrer. É renda de birro porque é o birro da Macaúba que dá sustentação à linha que a gente faz a renda. Então, o espinho do mandacaru forma o quadrado, os quadradinhos que a gente enfia aqui, na cruzada da linha. E o birro sustenta a linha. Então, a gente, por isso que chama renda de birro. Porque sem o birro não tem renda, né? Ah, primeiro a gente tem que juntar a linha, né? Aí depois de juntar a linha a gente corta as miadas. Depois enche nos birros. Torce a linha. Aí bota nos birros. Aí tem, ó, a gente coloca os espinhos que tem a quantidade. No caso esse daqui são nove. Aí a gente começa fazendo. Cada peça dessas, a gente junta a linha em três fios. Junta três fios. Aí depois torce no fuso. A gente junta. Faz aquele processo de torcer no fuso. Para poder botar aqui. Aí tem uma medida padrão. A gente pede o metro que a pessoa quer. É um metro essa toalha. Aí eu fiz uma medida de um metro e quinze. Para poder ser o tamanho da peça e sobrar para fazer o acabamento. Aí a gente bota na almofada e começa a trabalhar. Aqui é a almofada, que é cheia de palha de banana. Aqui é o papelão, né? Que a gente fura para poder trabalhar. E aqui é o bico. Eu fico contente porque eu vejo que foi um serviço que eu fiz. Eu estou vendo por ele. A venda é para qualquer pessoa que se interessar e que correr quiser, né? Agora as pessoas que vêm visitar a gente, que se interessam, encomendam. Aí deixam um telefone. E ligam para a gente avisando o que quer. A gente manda pelo correio. Às vezes a gente manda por uma pessoa conhecida. E assim a gente trabalha, comercializa nossos pesos. Aí a gente faz bolsa, toalha de bandeja, caminha de mesa. Fazemos jogos americanos, toalhas de bandeja, pano de prata, assim, a barrinha para o pano de prata, bolsinha para celular. Como ela é uma renta daqui do Cariri, se a gente não continuar fazendo, ela vai morrer. E as pessoas que vão ficando com idade, vai perdendo a vista, vai perdendo as forças. Se a gente deixar ela morrer, a gente está deixando morrer uma cultura importante, né? De tanto eu gostar desse trabalho, já passei para meus filhos todos, todos eles sabem. Inclusive ela é minha filha e ela faz. E as outras também fazem. Não é um processo difícil de aprender. Quando a pessoa se interessa, ela aprende rapidinho, né? E assim foi. Eu ensinei para ela, e ela já está até aqui fazendo mais dinheiro, né? A renda de bico, para mim, significa tudo. Porque fora a minha família, né? Que vem em primeiro lugar, a família da renda, a renda vem acompanhada. Ela é bem pertinho dela, né? Porque se todos os meus filhos estão comigo fazendo, então ela vem bem pertinho, acompanhada disso, né? Então ela é de grande importância na minha vida. Além de eu amar fazer esse trabalho, eu quero que meus filhos também continuem a amar, para não deixar morrer. Porque eu aprendi a gostar do meu filho, dessa renda, e essa renda é de grande importância. Muito obrigado.